Olá, meu nome é Michele Matra Pereira de Oliveira Tavares, sou doutoranda em Educação pela Universidade de Uberaba. Hoje eu vou apresentar um pouco do meu trabalho para vocês sobre o desenvolvimento das leis de diretrizes e bases no Brasil. Nesse trabalho que eu mandei para o Congresso Movimento Docente, foram apresentadas considerações referentes à educação brasileira com foco na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. O objetivo geral foi o estudo do Estado, que nós entendemos como Estado, e a análise de sua ação pública no âmbito educacional. O problema que se propôs resolver foi compreender se é através da educação que se conquista um domínio político e cultural da sociedade. E para isso, o período de recorte foi o estudo entre os anos 1945 a 1996. Por que esse recorte? Porque é esse recorte que representa o fim do Estado Novo e anos que seguem a ditadura civil militar no Brasil. E em 1996 foi quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira foi instituída. A metodologia foi diretamente relacionada à revisão bibliográfica. Para nós conhecermos o que nós conhecemos, depende muito do nosso interesse. Conhecemos o que conhecemos de acordo com a nossa formação, com o nosso interesse individual, ou coletivo, ou da sociedade. A pesquisa pode tanto ser baseada em problemas tradicionais do campo científico, ou problemas contemporâneos da nossa sociedade. Então, nesse breve estudo que eu vou apresentar para vocês, destacam-se problemas contemporâneos educacionais. A respeito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que podemos destacar na trajetória dela até chegar em 1996, é que essa lei foi pensada em 1940, foi reformulada em 1960, aprovada pelo Senado em 1961, e colocada em 2001, colocada em 2001, colocada em 2001, com o intuito de focar no direito à educação, a liberdade de ensino e, principalmente, na divisão educacional entre os graus primários, médio e superior. Sabemos que é através da educação que se pode conquistar uma hegemonia política e cultural da sociedade. Algumas reformas educacionais que o Brasil teve ocorreram e ocorrem mediante as crises nacionais e internacionais. Um exemplo disso é a Constituição Federal Brasileira, que foi proclamada em 1988. O foco dessa Constituição era a prática da cidadania e dignidade da pessoa humana. Nessa Constituição também foi citada um pouco da educação do nosso Brasil. E através dessa Constituição que surge a ideia de reforçar um pouco mais sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi proclamada em 1996, com o foco de universalizar o ensino com base a princípios presentes nessa Constituição de 1988. E, através dessas duas leis tão importantes para o nosso Brasil, o Estado se comprometia a oferecer às famílias matrícula, possibilidade e a possibilidade para que os estudantes se mantivessem na escola. É possível perceber, então, que a União, através dessa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, administra os municípios e o Estado, buscando criar uma homogeneidade no ensino nacional brasileiro, levando em consideração a nossa sociedade plural, que fazemos parte, que é a sociedade brasileira. Além das leis de diretrizes e base e outras leis também que temos em vigência no Brasil, temos também as avaliações. O SAEB, que é o Sistema Nacional de Sistema de Avaliação do Ensino Público de Primeiro Grau, é uma prova que visa verificar como está a educação do primeiro grau em escolas estaduais e municipais. As escolas particulares podem optar por fazer ou não. Também temos a prova Brasil, que é uma prova que avalia a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro, a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. Temos o ENEM, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação. Então, em todos os níveis de ensino, nós temos provas para verificar e reformular o foco para que o estudante possa traçar o seu caminho de desenvolvimento educacional. E todas essas avaliações, elas visam, então, compreender como está a educação nessas fases específicas e reformular, se precisam, políticas para sua melhoria. Assim, podemos perceber que o Brasil está repleto de leis educacionais que possuem o foco no indivíduo, na escola e em sua convivência e sociedade. Mas é preciso deixar claro dois pontos. O primeiro ponto é que essas leis, elas devem ser interpretadas e utilizadas de forma correta para se colocar a cidadania na vida do aluno. E o segundo ponto é que deixemos claro que a parceria da escola e família e sociedade é essencial para essa construção. Se a responsabilidade de formar o aluno é da sociedade, a escola, ela é o espaço onde essa formação pode ser colocada em prática. Para fechar nossa ideia, levando em conta que o Brasil se apresenta como um país de multiculturas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, implantada em 1996, ela se preocupa com negros, com índios, com pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades. Então, nesse parâmetro, se inicia o processo de democratização educacional em um país heterogêneo e com realidades distintas. Mas ainda vivemos em um sistema engessado e de difícil mudança. Então, a conscientização dos sujeitos envolvidos no sistema educacional é importante para que os projetos públicos sejam colocados em prática e não apenas aceitos de forma pacífica. O Estado, a escola e a família são um tripé essencial para que essas políticas sejam pensadas e colocadas em prática. E mais, estamos inseridos em um mundo globalizado e precisamos de nos adequar não só tecnologicamente ao mundo, mas também educacionalmente. Sendo assim, é necessário que os dirigentes do governo precisem levar em consideração não somente a história de nosso país para traçar estratégias de melhoria, mas também a heterogeneidade cultural em que vivemos. Assim, encerro a minha fala, mas quero deixar claro que esse é um assunto que merece ser bem estudado, aprofundado, merece muitas pesquisas e merece um olhar bem delicado para que nós conheçamos não só um pouco da nossa história, mas entendemos também como essas leis conseguem ser colocadas em prática. Hoje eu encerro a minha fala. Meu nome é Michele, sou formada em comunicação social, com ênfase em marketing e propaganda, em história e em pedagogia. Sou mestre em história da educação pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente estou no segundo ano do doutorado em educação pela Universidade de Uberaba. Meu contato é esse que está na tela, meu e-mail michelimatterp.com. Um forte abraço a todos e até logo!